Boa noite, servidores do Giro Serra. Boa tarde, servidores do Giro Serra. Eu quero agradecer a vocês desde já por mais um talento da cidade começando. Eu fico muito eufórico quando eu vejo muita audiência, então às vezes eu dou essas erratas assim. Mas começando é bom, começando hoje o nosso segundo talento da cidade do dia. Já teve mais cedo a MC Lavine aqui, que bombou, a galera adorou bastante. Então eu tenho só que agradecer a audiência que vocês dão pra gente. E agradecer também a galera do Mistura Carioca, de Correias, Limpi Santos, toda aquela equipe maravilhosa dele. Bar e Petiscaria dele, sucesso. Um abraço, Limpi Santos, obrigado. Sempre com música ao vivo, né? Praticamente de quarta a domingo, se eu não me engano, música ao vivo. Mas tem o dia também do Karaokê lá que é muito bom. Que eu vou lá um dia, eu já prometi pro Limpi. Vou lá no dia do Karaokê pra poder me divertir um pouco lá também. Limpi, parabéns aí por todo o seu trabalho que você faz. Beleza? Galera do Mistura Carioca, sempre patrocinando aqui o Talentos da Cidade. E hoje, no Talentos da Cidade, em ritmo de funk, né? Recebendo hoje também a MC Fael aqui, grande MC aí. Tudo bem, MC? Tudo bem, graças a Deus. Quero mandar um abraço aí. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, Limpi, todo mundo aí. MC Fael sempre dando aquela força pra gente. Muita gente acompanhando aqui o Tom Favio, a Lúcia Helena, a Sandro Paiva. Um abraço pra todos de Malhoca, na Espanha. Estamos sendo assistidos pela Espanha, rapaz. Olha que moral. A Lúcia Helena tá vindo de Cabo Frio. A Priscila Silva tá mandando um olá pro Fael. Valeu, valeu, obrigado. Rodrigo de Olheiro, sou de Santa Cruz da Serra. Obrigado, meu querido. A Jéssica Cristina mandando um oi aqui pro namorado dela, o Fael. Que maravilha. Marido, né? Nem namorado não, né? A primeira pergunta que eu faço pra tu. Rapaz, o funk a gente sabe que é um ritmo meio mais dançante e tal. Como é que tu consegue manter o funk e o relacionamento, rapaz? É difícil? Às vezes no show e alguma coisa assim? Manoli, é difícil sim, cara. Mas, tipo, hoje minhas dançarinas, tipo, é um exemplo pra mim, tá? Minha esposa hoje era dançarina minha, entendeu? Ah, sim. Você trabalha junto com ela, então? Trabalho, sim. Então, interessante. Então, além de sua esposa, também é sua dançarina. Não tem ciúmes de nenhum dos dois lados? Não, não, é tranquilo. Tranquilo, é trabalho, é trabalho mesmo. Maravilha, maravilha. Deixa eu te dizer, e quando que você começou com esse sonho seu de ser MC? Da onde que veio essa ideia? Como que você começou com isso? Então, Lipe, foi assim. Eu comecei em 2000, entendeu? Eu nem era MC, eu era dançarina, entendeu? Mantamos um grupo na comunidade lá, começamos a dançar, entendeu? Começamos a dançar, fazer grupo aqui, grupo lá. E, de repente, pô, a vida do funk pra mim foi se acabando no momento, porque os moleques que estavam comigo começaram a se envolver com uns parados errados. Então, todo mundo entrou nessa vida, acabou o grupo. Só que eu sou um cara que sempre corria atrás dos meus trabalhos, entendeu? E eu falei, isso tem que mudar o funk, que é um exemplo na minha vida. Então, resolvi cantar e estou aí cinco anos cantando como MC, entendeu? Na correria, é difícil, mas não pode existir nunca. Realmente. E você acha que, às vezes, falta um pouco de valorização, às vezes, até da cidade que você é de Petrópolis? Falta um pouco de valorização do pessoal daqui, tipo, pô, ele é fanqueiro daqui, vamos dar uma força, vamos compartilhar a música. Você sente um pouco de falta disso? Olha, eu sinto sim, cara. Porque, pô, eu precisava que a cidade, pelo menos, podia abrir uma oportunidade pra nós, entendeu? Pô, é difícil isso, entendeu? Tu chega na casa de show pra fazer um evento. Às vezes, muita gente acha que tu está ali por dinheiro, mas não. Tu está ali porque você gosta. Eu estou ali porque eu gosto, eu faço meu trabalho porque eu gosto. Mas eu chego ali muitas vezes, as pessoas chegam e falam pra mim, hoje eu vou dar oportunidade pra pessoas famosas. Então, eu falei assim, pô, rapaz, pô, a pessoa famosa que você deu oportunidade, hoje está aí, entendeu? Ele veio ter a comunidade, então é igual eu. Hoje eu estou aqui, mas quem sabe um dia eu posso estar em cima, entendeu? Então, é isso aí. Eu só precisava mais de oportunidade, patrocínio, entendeu? E os pessoal de casa de show abraçam um pouco o nosso trabalho de Petrópolis. Tem muita artista na cidade. Com certeza, com certeza. E essa parte do... Como que faz pra entrar em contrato com a Furacão 2000, com a GR6 Explore, tem também a Codzilla, esses grupos que tem empresários de funk, é difícil chegar neles? Eles têm alguma regra pra você entrar? Como que é isso? Tu já tentou? Então, o que que acontece? Eu tenho os grupos aí, calma, do WhatsApp, mas... Falando assim pra você, difícil é, muito difícil mesmo, entendeu? Muito difícil mesmo. Quem já está no funk, igual aí, os magrinhos, sabe como que é, entendeu? É difícil, é difícil mesmo. Os caras não estão aí, não vieram de ontem. Os caras já são antigos na pista. Eles sabem que o mundo do funk é difícil. Então, eu gravo, entendeu? Lá em Madureira também, já gravei meu videoclipe, segundo o videoclipe. Lá embaixo, entendeu? Tudo é difícil, mas nada é impossível, entendeu? Não, com certeza, com certeza. Tem alguns comentários aqui. Enquanto você foi falando, o Atila da Silva acompanhando aqui, a Priscila Carneiro também, Daniel de Jesus. A Priscila Carneiro falou pra você ir pro Rio. Vai pro Rio, filho. É, vamos pra lá, vamos pra lá. O Atila da Silva falando, esse moleque é bom, de coração e batalhador. Valeu, Atila. Esse daí é meu primo. É, o Atila lá também da Serra. Ah, eu amo. É, estamos juntos. A Daniela Urbano, a Priscila Carneiro também acompanhando. E, infelizmente, nossa cidade não apoia, igual diz aqui a Priscila Carneiro. Realmente. E, como que você faz pra você compor suas músicas? Quando você tem a hora certa que você para e fala, agora eu vou só escrever, eu vou só parar só pra fazer isso. Tem alguma hora que você para só pra você escrever a sua música? Então, eu paro sim. Toda noite eu vou lá, quando eu saio de serviço, entendeu? Eu vou pra casa, eu vejo que não tem nada pra fazer, entendeu? Já fiz as minhas coisas em casa, eu tô disponível lá. Eu sento lá na cama lá e começo a escrever minha música, entendeu? E isso daí, eu escrevo, marco um dia e vou lá e gravo, entendeu? E apoio familiar contigo, como que foi? Quando você chegou e, tipo, conversou com sua família, com seus parentes, falou, ó, quero que ela tá funk, meu sonho é esse. Como que foi isso? Como que foi abstraída essa notícia pela sua família? Deram apoio, falaram pra você correr atrás, vão falar, pô, tem certeza, Rafael? Rafael, pelo amor de Deus, vai ver outro negócio, vai procurar outro serviço. Ou falaram pra você continuar, como que foi? Então, eu agradeço de coração a minha coroa, minha mãe, entendeu? É a única que me apoiou sempre, entendeu? Mesmo ela sendo da igreja, entendeu? Ela sempre me apoiou, entendeu? Ela falou, se eu sentou o sonho, vai atrás, nunca desiste, entendeu? Só ela vejo, porque toda minha família, entendeu? Sem falar mal, jamais nunca me tacaram pedra, porque acham que eu sou funkeiro, eu sou traficante, sou alguma coisa, eu não sou nada disso, entendeu? Eu tô ali pra mostrar o meu sonho, todo mundo tem um sonho, entendeu? E esse é o meu sonho. Eu posso mostrar pra muita gente aí que quando fala que o funk é da vida errada, mentira. O funk tá aí e já tiram muitas crianças da vida errada. E eu posso ter certeza que eu tô falando, porque eu era dessa vida, e hoje, depois que eu conheci o funk, o funk mudou a minha história. Realmente, isso é interessante você falar pra galera poder entender bem também. O DJ Neném Freitas, lá da Rádio Estrada, DJ Neném, tudo bem, meu querido? Obrigado, hein? Falando que MC Fai é o melhor. Valeu, DJ Neném, só fortalece, irmão. Obrigado por todo o carinho. Grande, DJ Neném Freitas tá se preparando lá, que vai ter aquele festão lá hoje. Sucesso aí pra todos os amigos da Rádio Estrada, com esse trabalho maravilhoso. Tem que mandar um alô pra eles. O pessoal tá pedindo que tem que fazer uma apresentação da MC Fael e as Panteiras aqui no nosso bairro. Lá na Independência, que todo mundo gosta de vocês. A Priscila Silva tá dando essa ideia. O Daniel de Jesus tá dizendo que o Giro Serra tá abrindo as portas para o talento da molecada. Muito bom, Daniel. A gente tá aí pra isso. Realmente, sempre que a gente puder dar uma força, a gente tá aí pra isso. Eu vejo já o trabalho do Fael de muito tempo, correndo atrás. E é isso aí. Eu vou ver só se... Eu ia pedir uma palhinha pra você aí. Nossa, meu. Tá por ali. Eu vou pedir uma palhinha sua aí, pra galera poder curtir nesse momento, ao vivo aqui do Talento da Cidade, na TVI, canal 19, MC Fael. Vai que é sua, Mestre. Pode mandar. Tamo junto. Aí, rapaziada. Vem falar pra vocês. Vem falar pra vocês de coração. Obrigado pela moral aí. Aí. Na rima só assim, pra agradecer de coração. Eu agradeço toda a família. Eu vou mandar o papo reto. Tá ligado? Eu sou fiel. Aqui no Giro Serra, eu sou MC Fael. Mas se tu não acredita, eu mando com carinho. Um abraço forte para o band dos magrinhos. E aí, meu DJ, salve a mulher aqui. E aí, rapaziadinha, volta aqui, fica assim, ó. Hoje em dia eu acordei com o pensamento. Vou guardando o meu pai, vou enxergar o meu burro. Já separei aquela peça, pra tirar a boca mais tarde. Meu moral é morado, tudo bom, tudo bem lá. A maminha se amar, se amar, se amar. Ela fica arreitada, só de respeitada, não. A maminha se amar, se amar. Ela fica trancharada, só de respeitada, não. Se gostei. Vem, não sei como esse Fael, né? E o MC Fael sempre dando aquela força pra galera. E boa aqui, todos os nossos seguidores. Galera acompanhando ao vivo aqui. Ó, o pessoal pedindo pra quebrar o Carlinhos Ramos, do Bode da Indecente. Quem lembra do Carlinhos Ramos? Tá subindo, né? MC CR. Pode mais. Que maravilha. Muita gente acompanhando. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui. Sempre no Talento da Cidade. A gente também abre espaço pra todos os ritmos aqui. Pro funk também, pra todo mundo. Quero mandar aqui também um abraço de explicar pra vocês que logo depois do MC Fael aqui, a gente vai entrar com os magrinhos. Isso mesmo. Vocês lembram? Quem não lembra dos magrinhos? Lá da antiga, né? Aqueles sucessos. Teve a japonesa também. Eu vou conversar com eles aqui. Eles vão explicar tudo pra gente. Como que veio toda essa história aí. Eles vão conversar um pouquinho aqui, logo depois, com o Talento da Cidade Especial, que a gente vai esticar um pouquinho essa semana, depois de muitos pedidos. Essa semana a gente vai esticar e tentar. Se der certo, a gente continua. Se não, volta pra gosto toda semana, beleza? A gente vai tentar por você, nosso seguidor, a seu pedido, a trazer sempre alguém interessante aqui. Hoje o Fael teve a Lavinia e daqui a pouco os magrinhos. É isso mesmo. Pra você ver. O Giro Serra cada dia expandindo mais. E, Fael, agora eu vou te perguntar, por que você escolheu o funk na sua vida? Você teve vários outros tipos de música pra você escolher. Podia ter ido pro rock, pro blues, pro pop, até pro axé. Você preferiu pular pro funk. Por que o funk direto? Então, o funk, o funk é porque vem da ver, não tem jeito, exceto o sangue da comunidade. O funk vem falando muito a realidade que tá acontecendo no mundo. Então, é um som que abala todo mundo, não tem jeito. Toca no rádio, toca em qualquer lugar, todo mundo curte, entendeu? É o melhor, o funk. E de que bairro que você é? Você fala todo o bairro? Então, eu sou da comunidade do Quitandinha, diretamente lá da Autodependência, entendeu? Ah, sim, do Quitandinha, do Independência. Só pra eu poder entender um pouquinho, cada um fala de um bairro aqui, eu me bolo. Fala, onde será que saiu o Fael, na verdade? Mas você já foi em todas as outras comunidades, já foi em Cantar, já fez bastante show? Então, é igual eu te falei. Eu já fiz, sim, fiz vários eventos bons aqui, entendeu? Tá difícil, mas nós faz sim, entendeu? Direto. Realmente. E, cara, eu quero ver com você... Poxa, como que eu posso perguntar, assim? Cara, é... Há quantos anos já, você na luta, você disse cinco anos cantando fã? Cinco anos, viu? Então, mas você já dança um tempo, já... Eu tava na pista já há muito tempo, mas quando eu resolvi cantar, eu tenho cinco anos na firma, entendeu? E época de Big House? Isso, muito antigo, muito antigo. Antigo Uga Uga, que era na Roteleza. Uga Uga, quem lembra do Uga Uga? Você que tá assistindo a gente aí, coloca no comentário aí, se você já foi no Uga Uga. Olha só, rapaz. Que maravilha. Uga Uga. Foi bom relembrar isso. Eu também já tô ficando bem velho. Uga Uga aí. Comendo a nua no Uga Uga, tá vendo? A Big House, né? Twist, tem uma Chopin, lembra desse negócio? Meu Deus, eu tô ficando muito límido, eu tô ficando velho. Mas, enfim, e nesses lugares, espaço pra dançarino tem pra cantor, não? É isso? Não, tem sim. Hoje, o mundo do funk, entendeu? Tem espaço pra todos. Dançarino, MC, entendeu? Cantor, todo mundo, entendeu? Tem espaço pra todos. É só chegar o funk, tá aí pra abraçar todo mundo, na humildade. E como que o pessoal acha na internet os teus vídeos? Tem videoclipe teu também? Tem, tem videoclipe, sim. Que maravilha, tem um videoclipe seu. Como que foi fazer esse videoclipe, cara? Você gravou aqui em Petrópolis? Você gravou no Rio, lá pra baixo? Então, meu mano, foi assim. Eu gravei minha música, né? Porque lá embaixo, lá no amigo, lá no Rio, eu gravei minha música e mandei pra ele. Aí, paguei tal, e ele falou pra mim. Ah, foi pago? Isso, foi pago lá embaixo. Mas, tipo, eu gravei a música com ele e ganhei o DVD de graça, entendeu? Aí gravei o videoclipe lá, entendeu? Eu só paguei pela música, pela produção da música. Então, e essa produção expandiu legal o teu trabalho pra baixo também? Muita gente já conheceu esse file mais ali? Então, eu não vou te falar assim 100%, mas desde o momento que eu comecei a gravar o meu primeiro videoclipe, muita gente lá em Caxias, lá, entendeu? Na Baixada me abraçou muito, entendeu? Me abraçou muito. Depois desse videoclipe, eu só tenho que agradecer. Tipo, eu não tô lá em cima e tal, mas muitas coisas boas aconteceu depois desse videoclipe que eu fiz. Realmente. Interessante. E é o que? É tipo uma produtora, tipo a Cotizila. É isso mesmo. Qual é a produtora aqui do filme? Tomás Produções. Ah, tal do baile do Tomás. É, o baile do Tomás. Então, é ele que é o baile do Tomás, que o pessoal fala bastante. É, o cara é bom, o cara é bom. Que interessante. Então, você já teve uma oportunidade de uma grande produtora aqui. Eles são bastante falados, né? É, tive sim. Pela segunda vez. Eu ia ver o segundo videoclipe lá, entendeu? E eu tô lá. Esse é o MC Fael. Os comentários aqui sempre, né? Pessoal, Carlinhos Ramos falando aqui. Já cantei muito lá no Oga Home, no Monte Limano. Meu Deus, isso aqui tá uma nostalgia pra gente. Eu tô de louco. Meu Deus, esse é o Monte Limano. Eu tô com medo do que o Mar vai lembrar aqui. Como é que é o nome? É o Eu, Zapata, né? Daqui a pouco nós vamos até o Barlan Silva. Tá assistindo também. Obrigado, Barlan. Que isso. O Elton Silva tá dizendo pra você representar. O Michael Grion também tá acompanhando. Enfim, muita gente nos acompanhando. Meu muito obrigado. Eu tenho muito que agradecer a toda essa audiência do Talente da Cidade aqui. Sempre dando aquela força. E o pessoal pedindo pra linha, pedindo pra linha. O Fael, o que eu vou fazer? Eu vou trocar mais dois dedos de prosa contigo? Que eu não tô olhando o horário aqui. Ainda dá pra gente... Pra eu te fazer mais uma pergunta. Depois eu vou pedir pra você encerrar. Fazendo aquele seu som aí. Animando a galera de casa que nos acompanha. Som, som. Entendeu? Antes, cara. Eu quero que você deixe os seus contatos. Pra galera poder te seguir nas redes sociais. Procurar teu vídeo no clipe. te achar no Facebook. Vai que interessa o show, né? É mesmo. Como que te acha na internet? Então, peraí, Lá no YouTube, lá. Pra quem não conhece. MC Fael, Soldado Perigoso. É o canal lá no YouTube, entendeu? WhatsApp. 24-988-18-25-79, entendeu? E no Facebook. Rafael Serrano, MC Fael. Soldado? Mas por que Soldado Perigoso? É por causa de uma música que eu lancei aí, mano. Que foi minha primeira música de trabalho. A tua primeira música de trabalho? É essa que você vai cantar agora? É, eu vou cantar assim. Só um pedacinho, só um pedacinho. Porque eu tô com uma música nova aí. Para todas as sorteiras do Brasil. Então, pode cantar. Eu canto um pouquinho da Soldado Perigoso. Depois você canta. Mas só que a versão light, né? Light, light. Sempre a versão light. Que tem muita gente aí nos acompanhando. Eu fico bem preocupado. E que senão a produção já me olha. Contra o nome. Só a versão light. Beleza? Então, Fael, muito obrigado. Tenho só que te agradecer. A porta do Giro Serra tá aberta pra vocês. Tudo que você precisar conta com a gente aí. E é isso, cara. Sucesso da tua vida. E tomara aí que de hoje pra amanhã expanda cada vez mais. E a gente possa ajudar com esse vídeo. Com essa entrevista. Que o seu sonho se realize aí. Beleza? Pode finalizar. Tá contigo. Tá contigo, meu querido. Esse é o MC Fael aqui do Talentos. E aí, rapaziadinho. Olha só. Não, verdade. Uma música que eu fiz. Que eu falo muito da minha história. Que eu disse que jogaram o dedo lá atrás. É mais ou menos assim, ó. Sonho de moleque ser um grande vencedor. Sonho de moleque pode ter realizou. Operações que passei. A vida apagou. Aqui no Giro Serra. Sou um grande vencedor. Essa é brava. E assim, ó. Menina, top, luxo, coisa de momento. Você é muito gata. Está me enlouquecendo. Eu não sei o que fazer. Acho que tô vibrado. Eu sou o MC Fael. Eu estou apaixonado. Essa é brava, hein? Valeu, fechou. Galera, um abraço pra vocês. Esse foi o Tânio da Cidade. Já já volto com Os Magrinhos. Tânio da Cidade.